Mais ágil que uma tartaruga, mais forte que um rato, mais inteligente que um asno, ele é o Chapolin Colorado. Criação do comediante mexicano Roberto Gomes Bolanhos, esse herói atrapalhado surgiu dois anos antes do seriado Chaves, começando como um quadro no programa Los Supergénios de La Mesa Quadrada, elevando a audiência da emissora e logo ganhou horário próprio no ano de 1973 com episódios de 30 minutos. Se você quer saber algumas curiosidades sobre esse personagem, continue assistindo a esse vídeo de 10 curiosidades sobre Chapolin Colorado. Durante o processo de criação do personagem, Chespirito gostaria que o uniforme dele fosse verde e o nome seria Chapolin Justiceiro. Porém, na emissora onde trabalhava, haviam apenas quatro cores de tecido. O preto, que era muito fúnebre, branco, que prejudicaria a iluminação, azul, que seria impróprio para os efeitos especiais do chroma key, e vermelho, que acabou sendo a opção escolhida. Além disso, no início, o traje de Chapolin possuía duas asas, porém depois de um tempo o traje foi renovado e retiraram essas asas. E quem confeccionou o uniforme de Chapolin foi Graciela Fernandes, a primeira esposa de Roberto. Ah, esse personagem foi oferecido para vários atores, que felizmente não aceitaram interpretá-lo, pois não se interessaram pelo papel. O nome do pai de Chapolin Colorado era Pantaleon Colorado, e o da sua mãe, Luisa Lene. E seu nome completo era Chapolin Colorado Lene. E a palavra Chapolin provém de um inseto, que é uma espécie de gafanhoto de cor vermelha, que inclusive é utilizado na culinária mexicana, que costuma ser consumido frito ou refogado em diversos pratos. Ele poderia ser filho de Clark Kent com Louis Lene, já que Pantaleon poderia vir de pantalones, e Pantaleon Colorado seria calça vermelha, fazendo uma referência à cueca vermelha do traje do Superman. Esse personagem leva as letras CH no início de seu nome, como a maioria dos personagens criados por Chespirito. Além disso, sabia que Chapolin é primo de Chomperas? Os sapatos utilizados pelo Chapolin Colorado tinham um design muito semelhante aos conhecidos clássicos Converse All Star. Não dá para confirmar que os sapatos são dessa marca, mas em alguns episódios podemos ver que seus sapatos tinham um rótulo em forma de coração amarelo, na mesma posição em que colocava a marca Converse. Muitas pessoas se perguntam qual a razão pela qual Chespirito usou um coração como parte dos principais símbolos de Chapolin Colorado. Segundo o próprio Roberto, ele escolheu a forma de um coração para representar diante do público que todas as coisas devem ser feitas com amor. O personagem Chapolin apareceu em diversas ocasiões no seriado Chaves, e também saiu em comerciais de televisão para fazer propaganda de vários produtos. E assim como Chaves, Chapolin ganhou sua própria série animada. Só para ter uma ideia do sucesso, Chapolin Colorado foi o primeiro programa mexicano a se tornar internacional. A Guatemala foi o primeiro país a comprar o seriado e o Equador o primeiro na América do Sul. Com exceção de Cuba, se espalhou por todos os demais países do continente, incluindo os Estados Unidos. Segundo a emissora SBT, a estreia do Chapolin no Brasil ocorreu no dia 24 de agosto de 1984, às 18 horas, no programa TV Pau, apresentado por Sérgio Malandro e Mara Maravilha. E o primeiro episódio a ser exibido foi o Cleptomaníaco. O criador de Os Simpsons revelou que criou o personagem Abelhão após assistir Chapolin na televisão de um motel na fronteira entre os Estados Unidos e México. Dos personagens que criou, esse é o mais parecido com Roberto, segundo ele mesmo. Roberto já declarou diversas vezes que o seu maior defeito era o medo, mas assim como Chapolin, mesmo com medo, ele enfrentava os problemas. Durante o episódio 20 mil beijinhos para não morar com a sogra, de 1979, Roberto acabou se machucando de verdade depois de tropeçar em uma parte do cenário, o que acabou ocasionando um corte no supercílio, onde ele foi obrigado a gravar os episódios seguintes usando um tapa-olho para esconder os pontos. Esse ferimento contribuiu para que Bolanhos decidisse terminar com o seriado naquele ano. Ele estava com 50 anos e achou arriscado continuar interpretando o herói. Mas apesar de ter anunciado o fim do personagem, Bolanhos voltou a gravar em 1980, dentro do programa X-Spirito, até o ano de 1992. Roberto, com sua genialidade, criou um herói diferente de todos os outros. Medroso, atrapalhado, baixinho, fraco, magro e outras características que poderiam torná-lo inferior aos seus inimigos. Mas a sua vontade de ajudar as pessoas indefesas é maior do que qualquer fraqueza que ele possua. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Um grande abraço e até mais!